Olá amigos do Viva na TV. Nós estamos aqui diretamente do CT Corinthians e vamos acompanhar agora a coletiva do Técnico Tite. A primeira imagem que nós vimos no treino foi você conversando com o Bruno Henrique e com o Renato Augusto, os dois jogadores. Você bateu um papo ali com eles e depois nós vimos o que aconteceu no treino. Eu queria que você, primeiro, se pudesse, falasse para a gente qual foi o teor da conversa, o que você passou para os dois. Não, boa tarde, eu não posso passar o teor da conversa inicial. E na sequência eles ficaram só, porque eles não poderiam fazer a parte física, haveria um desgaste físico, então eles ficaram só observando aquilo que era o posicionamento que eu queria em relação ao jogo. E aí treinou o Arana e treinou o Rodrigo nas funções durante o jogo, tendo a necessidade de preparar os outros atletas. Então, a gente pode entender, você disse que é durante o jogo, significa que os dois têm condições de começar o jogo, tanto o Henrique quanto o Renato. Sim, sim. Está confirmado, sim, apenas se grudei em função do aspecto físico de desgaste, do jogo de domingo para quartos, com o Fábio, a gente conversou antes, com a orientação, foi decidido. O assunto eu não conheço mais a ideia de preservação. Fiti, como é que você observa a manifestação do esporte em relação à arbitragem, né? É uma arbitragem paulista, o esporte não gostou muito. A hora que eu vim conversar com o deles, eles procuram os assuntos para passar para mim. E eu fiquei pensando aquilo que eu deveria dizer para vocês. Eu vou dizer aquilo que o meu, o que intimamente a pessoa, a denor, pensa sobre isso. Primeiro, eu torço muito para a arbitragem fazer um grande jogo. E segundo, que é uma insensibilidade de quem comanda. Não precisa, não há essa necessidade. Tem uma série de árbitros importantes de outros estados, que podem não ter essa, toda essa, esse falar anterior, que só gera pressão. A gente tem que estar cuidando do espetáculo, dos atletas, do bom jogo. E não ficar o técnico atento a responder perguntas de tão pouco esporte, e falar por que tem um árbitro que iria a política. Tem quantos outros estados? É um pedido que eu estou fazendo, sim. Tal qual a manifestação pública por parte da arbitragem, ela está sendo legal. Coloca-se os seus aspectos prós e contras. Legal, expõe-se quem erra, quem acerta. Legal. Mas não há necessidade. Nós temos grandes árbitros para votar árbitros em saia justa, pressionados. Oi, Titi. Pergunta a respeito de possibilidades do Corinthians. O Romero está saindo, pelo que você tem de informação. Qual é a situação do Felipe? É uma sondagem de futebol italiano. Se me permita emendar, em relação ainda ao Felipe. Quando ele não joga, o Corinthians fica mais vulnerável. Os números mostram isso. Existe uma preocupação sua com o jogo de amanhã? Números mostram circunstâncias, não momento. E a gente deve interpretar essas situações todas. Edu, muito tranquilo. Lembro do jogo contra o Curitiba para pegar uma situação muito recente. Jogaram muito bem. Aliás, até os dois não decidiram o jogo. O Felipe fez um gol. E o Edu, uma bola ofensiva muito importante. Então, estou muito tranquilo em relação aos dois. Em relação à saída, o Edu já colocou para mim, anteriormente, que não teve absolutamente nada. E que não é ideia do Corinthians, em nenhum momento, de abrir mão de seus atletas. Salvo. Titi, claro que não chegou nada oficial ainda. Mas as notícias estão em conta que clubes estão interessados. Isso mexe com a cabeça do jogador, não com propósito oficial, mas a imprensa falando especificamente que clubes da Itália estão atrás do Felipe. Como é que fica a cabeça do jogador aí? Isso aí já é assunto passado, porque isso aí já chegou, já está batendo, fazia dez dias, já está. Então, já foi conversar com ele, já foi, eu conversei com o Edu, uma questão de uma semana atrás, já passou, tá. Aí, para absorver, já reagir, já passou. Você acha que o Itália não tem peso nenhum, não nesse caso, mas especificamente em outros casos? O cara fica meio com a cabeça voando, não? Quando é uma situação real, sim. Quando é uma situação de pode ser, pode ser, pode ser uma coisa. Quando é a possibilidade, não acredito muito. Mas quando é uma situação real, mexe. Quando é uma situação pontual, sim. Tite, nessa rodada você entra em campo antes do que o líder do campeonato. E, em caso de vitória, o Corinthians assume essa liderança, pelo menos até quinta-noite, quando tem outro grande jogo, né, Atlético e Grego. O que representa isso? Mesmo que seja por uma noite, ter essa liderança nesse momento, chegar à liderança nessa reta final de turno no campeonato. Eu continuo com a minha forma de pensar que agora é manter regularidade para estar no bloco de cima, para as últimas 10, 12 rodadas definirem-se quem vai para a Libertadores e quem vai bater campeão. E fortalecimento. Não foge disso. Agora é circunstancial. Pode ser vencer, vai estar com jogo a mais. Ali na frente vão ter os jogos no mesmo horário todos. Então, não vejo grande significado. E com relação à ausência do Felipe, a pouco você falava, a presença do Edu. O Edu tem 26 jogos no Corinthians, são três derrotas apenas, também com ele. Queria que você falasse, para o treinador, ter um jogador experiente, como o Edu Dracena, no momento de mexida, saber que vai ter um jogador desse ao lado do Gil. É uma tranquilidade? A confiança existe, mas você sabe do potencial do atleta e por aquilo que ele pode mostrar? É muito oportunista eu fazer a resposta agora que ele entra, né? Mas eu vou dar uma outra resposta. Há algum tempo atrás, que eu vim aqui e coloquei que uma equipe se fortalece quando o técnico tem a tranquilidade, o atleta tem a tranquilidade para fazer o quê? Para jogar igual. Jogou Edilson e Fagner. Um entrou, o outro. Isso aí eu mantei no mesmo nível. Falei também em relação ao Edu Dracena, em relação ao Gil. Lembra? Então, enquanto a equipe vai se fortalecendo, a equipe se fortalece assim. Os 11 que iniciam tão bem, e aqueles que estão fora competem e botam pressão, porque podem estar titulares a qualquer momento. É o caso. Titi, tudo bem? Praticamente, acabou a semana cheia, né? O Corinthians, a partir de agora, não só o Corinthians, outros clubes terão jogos meia-semana e jogos finais de semana. Isso prejudica, sensivelmente, o seu trabalho. Levando em conta que lá no começo do ano, na sua chegada, você disse que precisava de dois jogadores para cada posição, o Corinthians teve várias perdas, que tipo de impacto, o final da semana cheia deve ter no teu time, se você tem isso. Grande desafio nosso, do departamento médico, do departamento físico, do departamento técnico, dos atletas e cuidados extra-campo, né? Para que nós não diminuamos ao máximo, mantenha ao máximo a saúde deles. Esse é um fator fundamental. Se nós não tivermos um número, um número grande de atletas no do elenco, a gente tem que fazer dessa competência para disciplina, para não perder atletas importantes. Ah, eu dei minha palavra, eu vou cumprir. Se eu fosse árbitro, eu dava pênalti no lance do Corinthians. Eu dei minha palavra para vocês, que é uma interpretação, se eu fosse árbitro. Não vou falar em relação a outros momentos e outras situações também, porque vai ser oportunista. O campeonato dá, o campeonato tira. O campeonato nos tirou há algum tempo atrás pelas que deveríamos ter. E o campeonato nos deu. Justo, quem reclamou, é a minha opinião, que eu disse que eu vou estar lá para vocês. Assim como justo, nem amarelo e nem falta foi do Felipe. Os dois lances, muito claros para mim. Nem falta foi. Ele ganhou a bola na velocidade e na força. Ele errou no momento que ele segurou a bola e tomou o primeiro cartão. Ele errou e foi punido. Pênalti, aconteceu. E o lance, visivelmente, da expulsão, não aconteceu. Como eu agora cumpri, cumpri a minha palavra. Qual é a que é a outra parte? Não, a outra parte é a seguinte. Tem impacto, pode ter. É, nós temos que ter um cuidado. Suprir daqui a pouco, com a saúde dos atletas, com a quantificação de carga. Titi, que é a sua direita, a sua esquerda. Falou um pouquinho sobre o esporte que conversaram de amanhã. Vindo no treino que você posicionou a equipe, ali no treino que você passava alguma orientação, eles procuram atacar desse jeito. Enfim, é um time que parece não se acanhar quando joga fora de casa, né? Salmo Marco, em dois jogos, nesse campeonato brasileiro. Fala um pouquinho sobre o esporte. Duas linhas de quatro. Diego Souza rodando com o André, por vezes dois pivôs. A saída com o lado oposto, um lado de velocidade, um lado de armação. O equipe se compara em três linhas. Nós somos, estou falando em termostático, nós somos em quatro linhas. Porque quatro é uma linha, um é uma linha, quatro é uma linha, o outro é uma linha. São quatro linhas. A deles, 4-4-2, é um time mais curto. É muito bem treinado. Grave dificuldade alta. Perdeu só para o Atlético Mineiro, a equipe que menos perdeu durante a competição. Há por si só a grandeza desse enfrentamento. Um pedido ao torcedor que ele tenha, justamente, que ele tenha paciência. Que ele nos ajude. Porque por vezes a gente vai ter que permanecer com a bola, rodar a bola para ter as melhores escolhas. Então o que ele entenda é que às vezes a gente vai ficar com a pós de bola, trabalhar de um lado, trabalhar do outro. Para manter e não ficar batendo igual o paredão, quando a equipe adversária estiver fechada. Que ele passe, porque a equipe não está ainda madura, não é uma equipe pronta. Ela é uma equipe ainda no processo de afirmação. E vai enfrentar uma equipe que ela tem jogadores experientes, com grau de qualidade, de experiência. Eu digo assim que a bola não queima no pé, independente do local onde joga. Em relação ao aproveitamento de pontos, para a padrão de campeonato brasileiro, em que nenhum time costuma disparar muito, o aproveitamento do Corinthians é alto. Inclusive a possibilidade de bater o recorde do clube no primeiro turno em pontuação. Mesmo assim a gente observa a tabela, não vê o Corinthians isolado numa briga com o Atlético de Milenares. Tem Grêmio, Fluminense, tem o próprio esporte, Palmeiras, São Paulo, enfim. Que leitura você faz sobre essa situação? O Corinthians tem um bom aproveitamento, mas tem uma disputa aberta ainda com muitos clubes por perto. As oito equipes que estão na frente, quem está com um degrau acima é o Atlético Mineiro. Ele já está rodado, eu já expliquei para vocês, tempo, peças de reposição, entrosamento, tempo com o técnico. E todas as outras sete com potencial de crescimento muito grande. Vai ter esse pelotão aí da frente, eu vejo, ele permanecer por bastante tempo. Gente, hoje você tem mais um time ou mais um elenco? Hoje, elenco. Por quê? Porque também já tem os jogadores trabalhados, então fica muito tranquilo para colocar. Estou repetindo aquilo que eu falei, vou acrescentando. Walter, no último jogo eu coloquei para o Cássio. Estou muito tranquilo na relação antiga, Walter, porque cresceu mais um degrau. Tenho muita tranquilidade para te jogar, jogos importantes, amadurecer, confiança. No mesmo nível, no mesmo patamar de Cássio. Edilson com Fager, a mesma coisa. Edu, da mesma coisa. E Agui está muito bem. Uma afirmação desse ano. A aranha surgindo, já coloquei para ele, a aranha te prepara. E a oportunidade vai surgir assim que o Ender estiver inevitável. Fazendo as procurações e até preparando já para deixar a adrenalina dele a milhão para quando tiver o jogo. Ele já está elaborado antes. E aí uma série de dois jogadores. Não preciso falar de quanto é até... É muito difícil para mim deixar o Galvão e o Danilo no banco. O cara está deixando dois campeões do mundo. Que conquistaram os maiores títulos na história do Corinthians. Então, só para isso... Mas eles sabem também, com respeito, que eles também não querem nada de graça. Eles querem competir e ganhar. O Danilo quer ganhar. Os jogadores que estão na função. O Galvão quer ganhar. Não querem nada de graça. O treinador privilegia eles também. Então, o que ele vai se formando, alguns atletas vão crescendo, vão se afirmando. É, de forma, mas por que está difícil o mercado contratar? A janela especial, entre aspas, que é da bala, está fechada. Até te perguntei semana passada no Campeonato, mas a situação do cara foi uma reação de contratos pós. E aí sempre gera aquela dúvida se pode não assinar e realmente não podia. Mas hoje fala-se a respeito de, não do Corinthians, mas de que o Valdiga pode ficar aqui no Brasil. Se fosse oferecido a um bom nome? Você não vai dar, deixa eu respeitar o Flávio. Mas olha, historicamente eu falo até, porque quando eu estava técnico no Palmeiras, quem pediu a contratação do Valdiga? Gente, pelo Armato da Briga, então. Só que agora, a vaga relação. O que nós temos que ter, nós vamos buscar é jogadores para preencher essas carências que nós temos com criatividade. Isso nós vamos buscar, o pivô, o jogador de área. Essa é o jogador de área. Para quem, para brilhar, eu ouvi o Luciano falando aqui, ele disse, pô, a gente disputa. O Valdiga foi, desculpa, o Valdiga foi o primeiro a dar um abraço no Luciano, antes de começar o jogo. Falou em elenco e equipe. É bom que o torcedor saiba. Ele enganou que ninguém ficou de biquinho aqui, porque não começou o jogador. E eu sou um cara muito observador nisso. Quando deu o gol, se vocês olharem o gol, o Valdiga estava no meio do bolo lá, esperando para abraçar. Claro que ele lavora o sentimento interno, o que é jogado. Mas ele sabe da importância de que uma equipe toda está fortalecida. Tite, boa tarde. Eu queria que você falasse, você já comentou sobre a questão da arbitragem do esporte, já deu sua opinião em relação ao lance do Engel. E como se não bastasse um jogo tão importante, né? Ainda disse que o esporte está colado ali no G4, tiveram essas polêmicas em relação à arbitragem. Você acha que isso traz um ambiente desfavorável, um pouco conturbado para essa partida ou não? Eu respondo, a resposta, se pegar a minha resposta, ela está em questão. Eu só não quero polemizar demais, mas na resposta que eu dei anterior, se pegar essa mesma pergunta, aquela resposta que eu dei, ela fica em segredo. E isso influencia em alguma forma, a preparação, a forma do Corinthians atuar? O Corinthians é a equipe mais disciplinada do Campeonato. Comecei agora com o último cartão, que foi o erro de arbitragem. No mesmo erro que eu tomava a declaração ao Pernal, eu fico muito à vontade para falar. Tico uma falha de outros jogos e de outras situações que não nos deram Pernal, a gente é a nossa falta. Então eu sou coerente em relação a isso. Eu não consigo se sentir outra forma. A equipe mais disciplinada do Campeonato, ela vai continuar sendo a equipe mais disciplinada. Ela quer e tem um objetivo. Porque entende também que tu vai ganhar sendo o melhor. Não precisa... Não precisa usar de outro artifício. Não precisa ter malandro. Não precisa fazer discursos. Não precisa do jeitinho. Não precisa da sacanagem. Não precisa do escuro. Não precisa da... Fica muito à vontade que ela falava porque foi campeão do mundo da Libertadores assim, cara. E ninguém é ingeiro. Ninguém acha que é competição. Tu é... Tu não tem que ter dividido. Tu não tem que contar o corpo. Tu não tem que ser forte. Não, não tem que ser. Mas tem que ser leal só. E a gente vai continuar assim. E quando não for, eu vou vir aqui e falar do jeito que foi. Como no início do ano, quando eu tinha um monte de expulsão, eu vim aqui. Dizia praia praia praia. Tem que melhorar. Tá, 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 tá. Um monte de nos colocados pra volta do Felipe. A gente tem uma ótima recuperação que ele tem. A gente tem uma marcação mais alta que a gente vai fazer e a gente vai entrar aqui. Quero saber se é mesmo que seja uma adaptação, uma adaptação no lugar dele. Ou se dá pra não entender o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? A leitura e a qualidade técnica a gente tem intercalado. Velocidade com qualidade, força. Com qualidade, equilíbrio os setores da equipe da linha de quatro com as suas coberturas. E as suas combinações. Fica combinado. Fique ajustado. Fique. Tira, tudo bem? O que é do seu lado direito? Vai pra cá. Voltando a falar do jogo de ontem, você fez uma referência aí ao Sport que só tem uma derrota no carbonato. E o Corinthians tem um grande costume, sob a sua gestão, vender muito caro cada derrota. Então eu imagino esse goleiro de equipes que pouco perdem, você acha que vai ser aquele jogo que dificilmente vai ter várias chances de gol. Como é que você imagina essa partida? Uma chance pra cada lado? Como você acha que você fala? É, não dava pra pronunciar nada. Eu ouvia falar antes do Clássico nosso no São Paulo. Ah, vai ser um jogo aqui que não vai ter chance. Era chance cá, chance lá. Chance cá, chance lá. Pra quem tava assistindo, mandava o coração na mão, dava ataque, dava contra-ataque. Criava oportunidade e dava o outro lado. Quando pega equipes de alto nível, não dá pra bater martelo numa situação. Mesmo com essas virtudes que as duas equipes são. Tite, boa tarde. Queria que você falasse por gentileza sobre o trabalho do Jorge Batista, que é um técnico jovem que vem sendo muito valorizado, pra um ano e meio já no cargo, que no Brasil é uma coisa rara. Enfim, esse é muito valorizado, a campanha que ele tem feito. Queria que você desse a sua opinião sobre o trabalho dele. Como é que você enxerga ele? Mais do que opinião, é parabenizá-lo. Ele tem um DNA do pai na sua conduta. Tá aqui um reconhecimento de dois grandes profissionais. Trabalha, volta a dizer, em termos estáticos, com duas linhas bem compactadas. Conseguiu harmonizar. E conseguiu ter também aquilo que a gente vai tentar... Ele tá ajudando a quebrar, mesmo sendo jovem. Eu ouvi um comentário de Jean Lodge, falando assim... Poxa, a gente tem que rever as nossas... Será que a gente não tem que rever as nossas pautas? Assim que cada três derrotas de uma equipe... Nós temos que ir lá, perguntar se vai cair... E procurar o diretor se vai cair. Tá balançando, não tá balançando. Nós mudarmos essa cultura um pouquinho. E sabemos que com o tempo, tal qual qualquer atividade profissional... Os resultados... Tô falando com o Batista, porque tá vendo o início do campeonato... Início desse ano mesmo... Ele teve uma situação difícil. E ele também tá sendo um agente pra mudar essa ideia do futebol... De que tem que tá mudando o técnico a toda hora. Ainda sobre o esporte, você falou a pouco da campanha do time... Que é uma campanha muito boa, evidente... Mas, por outro lado, é o pior mandante, se eu não tô enganado... É o pior visitante do campeonato brasileiro. Eu não posso ganhar nenhum jogo ainda fora de casa. Queria saber se de alguma forma você usa isso... Como os seus jogadores trabalham com essa informação... Ou se dentro de campo amanhã... Isso aí não tem importância nenhuma pra você... Uma informação isolada, não. Todas as informações e as características, sim. Certo, gente? Titi, no domingo, depois do clássico... O Juan Carlos do Sódio, técnico de São Paulo... Foi questionado a respeito do duelo tático que ele teve com você... E um das várias chances de gol... Enfim, e uma coisa que ele respondeu... Não respondeu sobre você ou sobre o seu time... Não foi isso. Mas ele respondeu que o futebol brasileiro... Não sei se o futebol ouvia a resposta dele... Ele respondeu que o futebol brasileiro... Se ele pudesse falar uma coisa pra melhorar o futebol brasileiro... É que se atacasse mais. Que se corresse mais riscos. Que se atacasse mais. Que se preocupasse menos em não tomar gol... E se preocupasse mais em sair pra fazer o gol. Eu queria que você desse sua opinião em relação... Essa é a opinião de um treinador estrangeiro. Opinião de pessoas que eu aprendi na vida... Que a gente é respeito. Eu só questiono informações. E essa pessoa é a opinião. Eu respeito. Titi, você ficou perto do chão... A respeito dessa possível liderança do Corinthians... Na quarta-feira. Que por enquanto ainda... Não é algo pra ser tão comemorado assim... Porque tem muitos campeonatos pra rolar. Mas como é que você coloca na cabeça do jogador... Que o seu time assume uma condição de melhor... Do campeonato nesse certo momento... Perante um adversário que... Mesmo estando um degrau acima... Ele justamente se tropece na próxima quarta-feira... Na próxima quinta-feira... Pode deixar essa condição de líder do campeonato. E você mesmo um degrau abaixo vai ser o melhor. Como é que você trabalha com esse tipo de possibilidade? Vai ser o melhor se ela se fortalecer e crescer. Mais do que poucos o seu desempenho. Essa consolidação da equipe. Consolidação de uma estrutura. Consolidação de um ataque. Que vai se montando. Que vai se ajustando. Reliferação de atletas que saíram. O Wagner vai nos dar alegria. Logo em seguida de novo também. Vai recuperar. Porque momentos de oscilação técnica... Eles acabam acontecendo. Eu pego o meu exemplo. Eu mexi a rada no jogo contra o... Enquanto o Curitiba. Curitiba. E vim aqui e coloquei. Tipo... Daqui a pouco tu vai no outro jogo e mexe certo. E é assim. O futebol é assim. Quanto mais a gente procurar nos fortalecermos. Enquanto a equipe. Ela vai crescer. Mais do que a pontuação. Aí nos dez jogos finais. O Guardiola acho que falou nos últimos oito. Primeiros e últimos oito. Mas para nós não serve. Para nós o campeonato é equilibrado. Aqui nos dez, doze. Finais. Não nos iniciais. Nós só nos dez, doze finais. Para bater a equipe mais forte. Titi, você conhece o Pato muito bem, né? Ele disse hoje que espera voltar à seleção. Você acha que ele já está em condições... Quem gostar do futebol para voltar? Osório pode responder. É ele de um dia a dia. Assim como eu não comentei a resposta do Osório. Que ele pode dizer o que ele quis dizer. O Osório pode responder. Porque é ele o técnico. E vou receber. Tito, me dando um gancho aqui. Porque eu gostaria de perguntar justamente sobre os corinthians. No começo do ano, teve uma atuação muito boa do Cássio contra o São Paulo. Você falou que ele está merecendo seleção brasileira. Hoje você vê quem no seu elenco poderia ser... Fazer parte dessa lista que o Lula vai divulgar na quinta-feira. Quem que tá muito bem, que você poderia falar Ele tá merecendo Egoísticamente nenhum Tudo aqui, nem ninguém Beleza, valeu Egoístico